bem-vindos ao canal zack mas quem é zack só é o fai gente como vocês viram aí na legenda e na foto é trollagem isso sim trollagem que vocês amam e hoje é uma trollagem com amiga minha a trollagem com a gente pra quem não sabe como vocês viram no vídeo anterior a helena tá passando o fim de semana aqui comigo e eu não poderia deixar trolar ela né ela gravou hoje comigo então eu não poderia deixar de trolar ela então vamos lá pra trolagem o tio evandro e a tia camila que são os pais da helena me ajudaram muito nessa trolagem confira o vídeo aí pessoal a gente tá aqui porque a gente vai ver uma trollagem com a helena aqui no canal do isaac a gente comprou uma boneca igual a boneca que ela tem essa aqui é a boneca dela e essa é a boneca que a gente comprou e aí a gente vai fingir que o jake cachorro do isaac comeu a cabeça da boneca dela ela tá lá dentro gravando com isaac e a gente tá aqui preparando a boneca essa trollagem vai ser épica pessoal a gente arrancou a cabeça da boneca e agora é só aguardar gente que maldade né com os pais desse a gente nem precisa de mim gente eu desci eu terminei de tomar meu banho pra fazer a introdução pra vocês e ela não tá lá e tá lá em cima tomando banho dela ainda então é o ela provavelmente ela vai descer aqui pra ver as bonecas dela brinca com as bonecas que ela ama essas bonecas e será que ela vai sentir falta da boneca dela não sei não deixa o like aí se você acha que sim e se você não gosta se você acha que não só assista o vídeo e também deixa o like e vamos lá vamos esperar né pra ver qual a vossa reação né duas horas depois enquanto a gente espera a Helena sair do banho se dá conta da boneca esse menino fofo fica aqui né descansando também né meu filho esperando ela chegar galera eu já dei banho na Helena ela já foi jantar e até agora ela não sentiu falta das bonecas a gente tá esperando deixando rolar pra ver qual vai ser a reação dela quando ela sentir falta do bebê reborn dela a Oi Deixa eu deixar o meu bebê redor Eu coloquei todas as cores aqui Isaac, você é do meu bebê redor Qual é o bebê, Isaac? Aquele bebê com a roupa em azul? Sei lá Ué, tá vazio Você foi brincar com ele lá fora? Não Vamos ver se tá aqui no quarto Eu vou ver ele fora Tá O que é isso? O que é isso? Você deixou a boneca lá fora, Helena? Não Isaac Olha a boneca da Helena Eu não sei o bicho Foi você? Não, minha mãe Gente, alguém viu o que aconteceu com a boneca da Helena? Helena É, Helena Vem cá Vem cá Meu Deus Mordei Meu Deus Meu Deus Foi Jake Foi Jake? A gente compra outra A boca não se mordeu Não sei a Helena Ah, eu vi Jake mordeu Jake mordeu a Helena Mas já tava velha também, né? Ih, já tava velha Helena, já tava velha já Deixa eu dar esse aqui pra Jake também comer Porque tá tudo velho Ah, tá tudo velho, Helena A Helena A Helena É isso aqui, ó Cê tá fazendo isso aqui? Ah Ah Tá tudo velho, Helena Cê tá com quanto tempo com essa boneca aqui? Vai fazer quanto tempo Ah, tu já tava feio já Não tem, vai Não vai fazer diferença Tem um pouco tempo Não vai fazer diferença Não vai fazer diferença Cê tinha um monte de muito tempo Foi esse ano Mãe, não vai fazer diferença Já tá muito feio Vai sim A boneca a gente compra outra Eu quero que você se acalme Pega um copo de água pra ela o meu Deus do céu com a cabeça que eu te falei que eu ia comer uma verdadeira gente comeu tudo a gente comeu agora pronto Onde é? É! Agora eu já falei, né? Eu pipoca comendo as canelas, gente! Oh, meu Deus! Era tão bonitinha! Bom, já calma. O boneco a gente comprou hoje. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 Eu vou mostrar a coitadinha da bichinha, gente. Deixa eu ver, mostra aí. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Mostra aí! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Mas é o seguinte, a gente tem que recuperar, tá bom, mãe? Não, se liga! Viu? Gente, já estou aqui com a Helena depois da trollagem. Gente, demorou um pouquinho pra ela ficar, né? Pra ela ficar calma, porque depois da trollagem ela ficou muito brava e muito triste mesmo. Mas ela já tá aqui, ó, ganhou um extra, né? A gente consertou a boneca dela e olha só como... E agora você tem dois, né, Helena? Aham, agora tem dois. E ela tá cobrando da minha mãe. Ela tá cobrando da minha mãe pra ela comprar mais dois gêmeos. Brincadeira. Menina! Duas bonecas agora, né, Helena? Porque a minha mãe disse que ia me dar a gêmea menina desse. Agora ela vai ter que me dar dois. Também age! Ih, Tatia Camila! Me deu mal! Oi, Helena, e o que é que você vai fazer com o Isaac? Me trollagem não, não. Vai, Helena! Me trollagem! Você não vai me trollagem. Eu vou ajudar a Helena te trollar agora, Isaac. Eu quero trollar. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, já dê seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fica a Deus e tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí